Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sobre bicho. Nada melhor de estar no meio dos bichos. Qual a opinião que vocês têm sobre os clubes pagarem bicho a jogadores antes mesmo de conseguirem conquistar títulos? Vocês são a favores? Vocês são contra? Qual a opinião de vocês? No caso do Botafogo, que pagou 6 milhões e ainda está devendo bicho para os jogadores do time atual e não foi a lugar nenhum. Vocês acham que é justo para nós torcedores ver que os salários dos jogadores são altos e mesmo assim ter que pagar bicho para eles nem chegarem a título nenhum? Então não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de comentar aqui embaixo a sua opinião, tá bom? Não deixe de se inscrever aqui, ó. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!